Olá, minha gente, como vai? Espero que esteja todo mundo bem na santa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a situação dessa sapateira, minha gente. Tudo isso é poeira. Estava abandonada na casa da minha filha. Olha o que a gata dela fez. Olha a situação disso aqui. Agora eu vou fazer uma pequena transformação. Vou tentar recuperar e fazer algo com essa sapateira. E espero que vocês gostem dessas ideias, né? Às vezes você tem uma sapateira dessa em casa, nem imagina que o forro dela é de madeira e você pode fazer algo aí e você joga fora no lixo. Jogue não, minha gente, para tudo dar um jeito. Até a morte, Deus faz dar um jeito. Ele ressuscita os mortos. Então você tem poder para fazer alguma coisa, para poupar o seu dinheirinho. Dinheiro não nasce em árvore não, viu? Bora lá, né? Vou tentar aqui recuperar e depois eu mostro para vocês. Não vou mostrar o passo a passo não, minha gente. Pensava que era? É não. O celular está descarregando e eu quero fazer logo. Senão eu colocava no tripé e mostrava o que eu ia fazer. Mas eu quero só mostrar para você a ideia que dá para fazer, né? Eu vou retirar toda essa luna. Isso aqui parece uma luna. É uma luna, sim. Vou tirar toda essa luna. Vou deixar ela só o esqueleto. E esse esqueleto eu vou pintar para fazer um armarinho. Pronto. Depois de pronto eu mostro para vocês. Minha gente, olha só o que virou. Aquela sapateira velha. Olha isso. Tudo guardadinho em detalhes e muito arrumadinho. Olha como ficou, gente, ó. Que incrível. Tudo guardadinho. Agora a minha banqueta, né? A minha bancada está muito mais livre. Olha isso. Dá até para colocar uma toalha aqui, uma roupa quando for vestir. Tem um bicho de pendurar. Mas ficou bem legal. Diz aí se não ficou. Você pode tirar aquela capa velha, horrorosa. Pintar e fazer, sim, um estante. Um armarinho. O que você quiser. Ficou lindo, não ficou? Eu estou apaixonada. Vou até tirar umas fotinhos aqui. Linda, linda, linda. Tudo arrumadinho, tudo organizado. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.